A gente vai perguntar para o Felipe aqui um pouquinho sobre essa questão dos goleiros. A gente está numa fase boa, embora nas convocações, mas a gente está numa fase boa de goleiro. A gente tem, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, muitos goleiros jogando bem. Você é um deles, o Diego Cavalieri, enfim, são vários exemplos. O próprio Rogério Senna e tal. Você acha que tem alguma explicação científica para isso? Eu estou certo que a presença do treinador de goleiros de duas décadas e meia, quase três décadas para cá, no futebol brasileiro, foi uma correção, né? Mas, nesse momento, tem alguma explicação? Você acha, Felipe? Acho que não, acho que é empenho mesmo dos jogadores, né? Acho que os goleiros cansaram de ver DVDs com erro de goleiro, recuava a bola, o goleiro estava, furava. Então, acho que o tempo veio passando, depois da chegada dos treinadores, o goleiro melhorou muito. E o que eu mais treinamento atualmente são muitos goleiros novos, né? Tirando a exceção do Rogério, o Fábio, que para mim são dos melhores do país. Aí você vê o Bruno no Flamengo, o Diego. Acabou esse negócio também que o goleiro tem que ter mais de 30, tem que ser o mais velho da equipe, né? Então, o mais importante é esse também, são muitas equipes grandes, dando espaço ao goleiro jovem também para mostrar o seu talento. Quem é o teu goleiro como referência, quando você começou? Eu tinha o Dida por ter começado no Vitória também, mas eu sempre fui fã do Fábio, por ter visto o Fábio crescer lá no Vitória, né? Eu já cheguei a ser o gandula do Fábio lá no Vitória, o tempo ficava pegando bola para ele atrás do gol, pedi uma luva, uma camisa. O Fábio Costa, tá? O Fábio Costa. Então, fã de carteirinha mesmo, eu sou do Fábio Costa.